e aí família Tricolor meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina torcedores de outros clubes chegamos conforme combinado ontem depois do jogo, do vídeo de ontem estamos aqui pra gente falar fazer o comentando comentários, fazer a repercussão do jogo queria comentar algumas coisas com vocês a história do pagodinho queria comentar com vocês, não sei se vocês viram a imagem eu não vou mostrar aqui mas eu vou contar pra vocês e eu quero, acho que é importante a gente colocar os comentários de vocês aqui, agradeço muito o número de comentários, porque a grande maioria da terceira de São Paulo ficou envergonhada, indignada e eu fiquei muito aliviado por o sentimento que eu tive ontem, de nojo e asco desses caras, não foi só eu, muita gente comentou a mesma coisa, que sentiu a mesma coisa que sentiu o mesmo nojo o mesmo asco de olhar pra cara desses caras, presidente diretor de futebol, a turma do churrasco a turma do churrasco é Muricy Milton Cruz, aquela galerinha lá que não faz absolutamente nada, Rui Costa que a gente não sabe o que faz é a turminha do churrasco e eu senti que a torcida também tá de saco cheio cada vez mais de saco cheio e ontem o sentimento era de nojo nojo passou da raiva, passou da indignação era de nojo a gente tava com nojo ficamos com nojo e vontade de vomitar de ver o São Paulo em campo ontem vamos falar com calma só quero lembrar você que somos patrocinados pela KTO essa empresa é super bacana séria agora vai ter essa chatice dessa gata FIFA aí dá pra você apostar em seleções se você quiser o Campeonato Brasileiro volta só daqui a um tempo tá sempre no primeiro comentário fixado lembrando sempre jogo responsável se divirta é um entretenimento apostas esportivas você pode se divertir muito acompanhando os esportes que você gosta tá sempre no primeiro comentário fixado sempre lembrando maiores de 18 anos são sites pra adultos só ter responsabilidade que você vai se divertir não vai ter prejuízo nenhum ganha um pouquinho perde um pouquinho fica sempre na mesma ali como eu é assim que eu faço pra me divertir com apostas esportivas tá sempre no primeiro comentário fixado estamos no Spotify também lembrando você e também estamos chegando aos 539 mil essa camisa vai de presente pro inscrito pro cara que comenta que deixa o like aliás muita gente também deixou o like ontem muito obrigado o índice de aprovação do vídeo foi de 99% agradeço muito vocês pela participação não só pra se inscrever mas pra deixar o like por comentar por participar do canal aqui que eu sinto muito orgulho quando eu vejo vocês participando do canal então a gente vai chegar a 539 mil inscritos essa camisa vai de presente pra você essa blusa de frio e o bonezinho da Cateu vão de presente pra você tá com a rodada o São Paulo permaneceu no quinto lugar com os mesmos 47 pontos em 29 jogos a nossa briga com o Flamengo que ganhou do Rogério Ceni pela 15ª vez o Flamengo tem 51 pontos e tem um jogo a menos o São Paulo tá acima do Inter que empatou com o Corinthians no finalzinho tem 46 pontos e também tem um jogo a menos agora eu faço uma pergunta pra você você acha que esse time você acha que esse time vagabundo merece ir pra Libertadores ou é uma vergonha pro futebol um timeco sem vergonha desse pra Libertadores você acha que Cazares merece pra Libertadores Belmonte merece pra Libertadores esse elenco merece pra Libertadores ou só quem merece pra Libertadores somos nós torcedores o que você acha você acha que esse time merece pra Libertadores ou o Inter não merece o Flamengo não merece o São Paulo eu acho que até o Cuiabá merece mais que o São Paulo com certeza merece porque meteu 2x0 ganhou 6 pontos ganhou 6 pontos do São Paulo vou poupar você da coletiva ridícula do Zubeldia que diz que agora tem que levantar a cabeça é o mantra do Reinaldo é vida que segue levantar a cabeça descansar e conseguir um bom resultado no próximo jogo esse é o mantra dos vagabundos é o mantra que estão de folga hoje esse é o mantra agora é descansar vida que segue cabeça erguida é o mesmo papo furado ou você acha que o blogueirinho cobrou esses caras ou deu folga pra todo mundo você acha que ele cobrou você acha que o Belmonte tá preocupado em fazer uma reunião pra cobrar o desempenho dos caras vergonhoso você acha mesmo que eles vão cobrar você acha que esses caras tem culhão pra cobrar jogador ou tem vontade de cobrar jogador não tem nenhum vamos lá vamos pro comentando comentários Edilson Fernandes falou o seguinte isso se chama vergonha time sem vergonha na cara desde diretoria até jogadores só ganhou o clássico porque o Corinthians tinha jogadores nove jogadores e foi aquele sufoco clube sem diretor de futebol sem presidente sem cobrança nenhuma pra que entrar na Libertadores em 2025 com isso aí Rafinha Lisiero Sabino Rato Luciano Nestor Igor Vinícius o Zubeldia tem culpa sim mas ele é só a cereja do bolo eu nunca passei uma vergonha dessa como foi nesse jogo passou de vergonha pra ânsia desses caras todos mas beleza o Presida está no camarote do Bruno Mars atualizando o Instagram dele o Murici participando de podcast falando do do passado e o Belmonte é uma aberração do futebol pra quem entrar na Libertadores em 2025 um time jogadores nota 4 e olha lá e olha lá falta vergonha na cara de todos o Edilson Fernandes fez um resumo curtinho do meu vídeo todo de ontem eu só não sabia que o blogueirinho estava no camarote do Bruno Mars o Luiz Felipe fala o seguinte jogo horrível de novo sem novidade mas quero dizer que o presidente Júlio Casares me bloqueou no Twitter e no Instagram só porque fazia comentários de crítica em relação ao trabalho dele e a fase do São Paulo na administração dele mas olha olha só o Luiz teve pelo menos uns dois dois ou três que defenderam o Casares que disseram que ele está fazendo uma ótima gestão a dívida do clube subiu para 800 milhões o São Paulo não ganhou absolutamente nada e tem gente que está defendendo falando que ele fez uma boa administração é isso gente Felipe Barbosa eu tenho vergonha desses caras que falam isso juro eu tenho vergonha desse tipo de torcedor vergonha o mesmo constrangimento que eu tenho de ver a cara do Casares no Instagram ou uma entrevista do Belmonte ou o Rafinha puxando o calção é o mesmo constrangimento e asco que eu tenho quando eu vejo um comentário desse defender um cara que não tem o menor senso crítico que não sabe onde vive não sabe onde está para falar que a administração tem sido boa o Felipe Barbosa fala o seguinte quero resumir o time do São Paulo atualmente é só ver o vídeo que está viralizando na internet deles fazendo samba no CT eles não estão nem aí para nada quem se importa é o torcedor que só se F elenco mal treinado mal montado e pessimamente gerido essa imagem ontem circulou na internet uma imagem que também mostra muito o que é o São Paulo hoje eu acho que é um salão de barba do barbeiro barbearia não sei se é no CT não sei onde aparece o Lisieiro tocando o cavaquinho que a única coisa que ele sabe fazer na vida é isso que aliás também está com uma bunda do tamanho da bunda do rato tocando o cavaquinho lá o banjo sei lá o Wellington cantando tocando não sei o que o Sabino e aí eu não sei quando foi feito esse vídeo não tem informações mas esse vídeo existe e não é velho porque o Sabino o Sabino não é um jogador antigo não foi no título da Copa do Brasil não foi nada foi agora foi recente e eu queria saber onde é que estão agora as pessoas jornalistas que se acham os picas das galáxias que falaram que não podia criticar a a displicência dos jogadores contra o Corinthians porque eles estavam muito abalados porque perderam a Libertadores eu queria saber onde é que estão essas pessoas agora que falaram que só jogou mal contra o Corinthians porque eles estavam muito abalados e sentidos com a perda da Libertadores eu queria saber a reação que essa pessoa teve ao ver esse vídeo dos caras tocando pagode no CT agora nenhuma surpresa pra mim isso aconteceu na véspera do jogo de ontem nenhuma surpresa o que vai ter gente que vai defender vai falar vocês queriam que ele fizesse o que que ele ficasse triste pra vida toda não sei o que eu só vou dizer o seguinte pra você eu acho que você vai concordar comigo mesmo se você for um bochechinha rosada passador de pano ilustra a bola do jogador eu acho que quando você tá numa situação que o São Paulo tá eliminado das duas copas e caindo pelas tabelas no campeonato brasileiro se você é um jogador que tá minimamente preocupado com a instituição você não vai tocar pagode no cavaquinho e banjo você não vai tocar desculpa porque você tá sendo cobrado pelos seus dirigentes você tá sendo cobrado pelo seu treinador você tá sendo cobrado pela torcida então você vai falar não gente eu não tô me sentindo bem aqui pra fazer isso pra ficar cantando sambinha agora com o meu time nessa situação quando você se a gente for transpor isso pra uma situação normal vamos supor você é funcionário de uma empresa que tá falindo tá devendo que não paga ninguém que tá mandando gente embora mas você tem um contratinho ali de um ano que não vão mexer com você se você chega na sua casa com a situação toda que tá vivendo a empresa onde você trabalha e você vai fazer o churrasco o pagodinho é sinal que você não tá nem aí pra empresa onde você trabalha porque você tem um contratinho ali podem mandar todo mundo embora mas não vão mandar você como ninguém te cobra você pode fazer o que bem entender então você pode cantar o seu sambinha tocar seu cavaquinho quando chegar em casa e é nesse ponto que eu tô deixando claro pra vocês o que eu penso sobre essa situação do São Paulo que os caras não tão nem aí pro São Paulo o cara que tá tocando o pagodinho o cara que tá administrando o cara que tá fazendo o churrasco eles não tão nem aí pro São Paulo é isso que eu falo essa é a questão que eu falo independente de fazer pagode não fazer esses caras não estão nem aí pro São Paulo é isso que eu falo o Gleison Ferreira Oliveira falou o seguinte a torcida precisa parar de ir no estádio pra eles nos ouvirem como alguém se sujeita a sair de casa pra ver esses caras se arrastando em campo eu peguei o comentário do Gleison porque muita gente fala isso também que a torcida devia abandonar o time eu falo pra vocês já cansei de falar aqui pra mim cada torcedor faz o que bem entender eu entendo perfeitamente o cara que pega o dinheiro dele e fala eu vou dar esse dinheiro na mão do Belmonte e do Casares eu vou dar esse dinheiro suado que eu ganhei aqui pra assistir o Rafinha puxar o calção o rato cruzar errado e o Luciano fazer aquelas lambanças dele pra ver o Luciano com bunda de o Lisieiro com bunda de Kombi tocando cavaquinho eu entendo você vai criticar um torcedor desse um torcedor que fala não vou dar dinheiro pra esses caras você vai criticar eu não vou desculpa eu não vou e também não vou criticar o cara que vai apoiar porque a instituição você tá apoiando a instituição através desses jogadores você tá apoiando a instituição eu sinceramente é uma maneira de pensar pra mim tinha que todo mundo no estádio cobrar esses caras cobrar porque apoiar a gente já apoiou pra caramba já apoiamos pra caramba e não deu resultado então esses caras precisam ser cobrados sim precisam ser cobrados tá, você não vai no estádio cobra na rede social vai lá no do blogueirinho ele vai te bloquear mas vai na rede social dele dos jogadores vai cobrar vamos cobrar esses caras eu acho que essa é a postura porque se esses caras veem que a torcida não tá nem aí aí eles largam mão aí blogueirinho turma do churrasco aí esses caras largam mão de vez mas cada um tem direito a fazer o que bem entendeu sempre falo isso o Thierry lá de Macapá falou o seguinte eu sinceramente joguei a toalha me dá um nojo de ver esse time jogar não tem bril jogadores preguiçosos diretoria omissa e quem paga o passo somos nós que amamos tanto essa instituição não dá pra continuar com um 10 que não organiza nem a própria vida no meio campo o craque do time jogando fora de posição os volantes que não rendem nada há muito tempo é triste Barolo quem vê esse time será avassalador anos atrás sinta-se honrado mas saiba que o São Paulo nunca foi isso aí São Paulo é um gigante mundial mas tem gente que não enxerga isso esse time de hoje me dá nojo e vergonha espero que um dia haja verdadeira reformulação nesse clube mas acho quase impossível acontecer com esses incompetentes no comando concordo 100% foi difícil achar alguém que discordasse do que eu falei ontem viu gente foi difícil tirando os dois bochechinha vermelha que passaram o pano e defenderam o Casares e alguns jogadores foi difícil achar Vitor Santos duas coisas que escutei durante o jogo que me fizeram pensar muito sobre esse time vagabundo um o São Paulo está perdendo por lanterna do segundo turno sendo que devem dar o sangue após as eliminações dois após o término da partida os guerreirinhos pegaram um vão fretado direto pra casa pra receberem as merecidas folgas devido a data FIFA pelo jeito foram contra a vontade pra esse jogo agora tem as folguinhas pra descansar é isso e aí ontem eu vi uma imagem eles foram aplaudir a torcida que foi pro estádio ontem e levaram uma puta vaia é assim que tem que fazer é assim que tem que fazer constranger esses caras constranger os jogadores na arquibancada porque eles constrangem a gente então vamos constranger eles ontem parabéns pra torcida que foi pra Cuiabá porque vaiaram esses caras não ficaram passando pano passando a mão na cabeça dos guerreirinhos vaiaram os caras então é isso pra deixar eles constrangidos se bem que eu duvido que algum cara tenha ficado constrangido pessoal deixa eu dar uma notícia muito legal pra vocês até agora nesse mês agora no final do mês o super clássico Real Madrid e Barcelona lá no Santiago Bernabéu a Outsider tá promovendo fazendo uma promoção especial pra esse jogo que eu estou tentando ir porque eu fui ver o preço eu achei que fosse muito mais caro e não é tão caro quanto eu imaginava e eu estou negociando com o Outsider pra fazer emprestações ali fazer um plano ali porque eu iria assim pago minha passagem pago tudo normal mas aí queria um descontinho queria um prazo maior de pagamento e tal estou negociando com eles eu falei com o pessoal de lá eles disseram que é possível sim então se você tem como eu o sonho de assistir o futebol de verdade porque você assistiu imagina você assistiu Real Madrid Barcelona no Santiago Bernabéu você vai acho que na sexta-feira e volta na segunda é meio bate e volta se você tem esse sonho no primeiro link da descrição está o link da Outsider não só claro o Super Clássico mas eu estou falando do Super Clássico estou tentando ir e também porque é uma oportunidade legal e eles estão fazendo uma promoção bacana do Super Clássico então se você quiser se você tem um sonho como eu eu vou tentar ir de qualquer jeito eu vou falar com a Erika que eu fico eu faço eu viro escravo que eu faço tudo que ela quiser mas eu vou tentar ir nesse jogo aí está lá no primeiro comentário fixado no primeiro link da descrição está o Whatsapp da Outsider você entra lá e fala vim pelo Barolo quero saber como é que funciona o esquema do Super Clássico tá bom ó pessoal deixa eu falar pra vocês aqui o Márcio Lopes diz o seguinte impressionante viramos freguês do grande e poderoso Cuiabá que lástima uma vergonha que raiva desses jogadores tenebrosos e patéticos nem merecem ir para Libertadores esse bando de vagabundos não só os jogadores mas também incluídos diretoria incompetente conselheiros presidentes e dirigentes todos vocês estragaram a instituição São Paulo Futebol Clube e pra encerrar o Gui Martins fala o seguinte gente daqui pra frente será dessa forma com esse fundo de investimento ainda limitando o orçamento tudo do clube será só tristeza tivemos o azar de chegar em um momento onde nem o Lucas nem Caleri se salvam pode vir 2025 mas não humilha muito esse é o sentimento do São Paulino hoje eu coloquei o comentário do Gui Martins como o último porque eu acho que esse é o sentimento do São Paulino hoje a raiva o nojo a ânsia de vômito e principalmente a desesperança de um 2025 melhor ou de um futuro melhor meus amigos um ótimo domingo o restinho de domingo pra você fique com Deus uma ótima semana amanhã os vagabundos estão de folga mas a gente não a gente vai estar aqui falando criticando cobrando porque eu me sinto bem fazendo isso e acho que se você está aqui também indignado como eu estou também faz bem pra gente a gente continuar pegando no pé desse bando que comanda e apodrece o São Paulo todo santo dia um pouquinho mais fique com Deus se inscreva aí no canal deixe seu like se você não deixou ainda e a gente se encontra amanhã às 8 da noite forte abraço tchau